Tenho você nos meus acordes Suave melodia Minha saudade O amor mais profundo que criei O amor mais infinito que já amei Acordo pela madrugada Vejo que você não se encontra Um soluço imenso Toma meu quarto Um soluço imenso Toma meu quarto Um aviso Eu brigo comigo De estar bem longe daqui Um abraço apertado eu sinto Teu murmuro dizendo meu amor Logo à noite volto A gente pode se encontrar A gente poderemos nos encontrar Eu posso até dizer Eu te esperarei Posso até falar Nunca me desesperei Em dizer que não te amo A verdade Não me engano em falar O amor é só seu Meu grande amor Meu amor é só seu Meu grande amor